Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga nação colorada, boa semana pra todos nós, uma semana que começa com a gente olhando pro Grenal ainda. É bom ganhar Grenal, é bom demais ganhar deles, gente, que coisa maravilhosa. Mas vamos olhar pra frente, pra sequência do Campeonato Brasileiro, e eu já tô olhando pra 2025, quero trazer nesse conteúdo aqui os melhores momentos, eu vou praticamente reagir aos melhores momentos dos bastidores do Internacional, mas não apenas reagir, eu quero trazer informações importantes e pontuar questões importantes de por que o Inter está nessa situação. E tem um cara que o Inter tem que comprar, eu não sei como vai fazer, até corri atrás de algumas informações, que é o Bernabé. Vocês vão ver o engajamento desse cara com o Internacional. Tudo, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. Vocês sabem que em novembro tem a Black Friday, não tem? Pois bem, lá no Mercadão da Informática já tá valendo a pré-Black Friday. Então você chegou de manhã, nessa segunda-feira, no teu escritório, no teu home office aí e tal, e já viu que tem problema em algum software no teu computador, algum hardware, enfim, faltou algum material, algum acessório, algum produto, você vai chamar o Mercadão da Informática. Se o teu problema é computador, aí você tem que parar tudo. Para tudo. Se tem um problema na tua máquina, olha essa oferta especial do computador com processador Core e 5 por apenas 799,99 centavos. 799 reais e 99 centavos no Pix. Isso mesmo, preço imperdível para quem quer desempenho e economia. Aproveite agora mesmo a pré-Black Friday do Mercadão da Informática. Chama aqui embaixo no WhatsApp, tem o QR Code para você apontar a câmera do teu celular e entrar em contato direto com eles para pegar essa promoção. O link está aqui do WhatsApp também, embaixo no primeiro comentário fixado. O Alessandro está feliz da vida, né? Está feliz da vida. Família, Mercadão da Informática, feliz da vida com a vitória do nosso Colorado. Gente, bastidores. Bastidores. O ônibus chegando e da Alessandro, e da Alessandro mandando o ônibus parar. Vocês vão entender por que o Inter tem 10 jogos sem perder. Olha aí. Vamos ao palco do Inter. Vamos ao palco do Inter. Vamos ao palco do Inter. Para aqui. Para aqui, para, para, para. Para aqui, para aqui. Para o ônibus aqui. O Roger falou sobre isso na entrevista coletiva O Roger foi muito humilde Porque o trabalho de campo é o que está ganhando Mas esse tipo de ação do D'Alessandro é que faz a diferença É esse tipo de atitude de fazer os jogadores sentirem o Inter É que faz toda a diferença Eu quero trazer outros trechos aqui Principalmente do pós-jogo Roger e Alessandro Barcelos O Alessandro Barcelos que está de volta à cena O presidente voltou a aparecer nos bastidores E eu acho justo que apareça Depois de um tempo afastado, cuidando das coisas Claro que ele está lá dentro do vestiário Mas ele não queria protagonismo Mas depois de dez jogos sem vencer É justo que o presidente também participe deste conteúdo Roger e Barcelos Ganhou o time Jogou melhor Ganhou o time que se dedicou dentro de campo Mas fundamentalmente ganhou O time que trabalhou Nós trabalhamos Nós não paramos nunca Trabalhamos pra caralho E por isso nós ganhamos o jogo Parabéns a vocês Eu agradeço ao clube da forma como nos recebeu A mim e a minha comissão técnica Agradeço ao torcido da forma como me acolheu Desde o primeiro dia que eu cheguei Mas agradeço fundamentalmente a esse grupo de jogadores Que nos recebeu da melhor forma possível E aceitou o que a gente propunha todos os dias com muito trabalho Isso aqui não é por acaso Tem nada de acaso, nada de sorte aqui Tenha muito trabalho de vocês todos diariamente Parabéns e obrigado Teve uma atitude aí Que também ajudou a ganhar o jogo Que foi a chamada de vídeo com o Gabriel Mercado Olha aí Obrigado, Brasada Obrigado, Brasada Obrigado, Brasada Eu quero ter uma chamada aqui do Mercado Para dividir esse momento pra gente Quero pedir pra ele estar Só tentar uma Tá junto pra gente dar uma boa sorte pra gente Vai dar uma boa sorte pra gente Vai dar uma oportunidade única e irrepetível Minha coração está aí com você Galera, vamos Intervaldo Vamos É por ele que também a gente entra em campo Vamos 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 Aí depois você sabe, né Foi só festa Eu vou deixar aí um trecho, né O Pedro vai colocar aí por cima O vestiário com os jogadores cantando O sobe som aí Acho que é legal que a gente veja isso Mas eu quero trabalhar agora com informação pra vocês Porque esse jogador aí Esse cara A gente tem que comprar Tô falando do Alexander Bernabé Porque ele tá jogando demais E isso todo mundo sabe Quem tá olhando pro campo Sabe Que o Inter tá jogando demais Agora Há quanto tempo a gente não tinha um cara com sangue argentino vibrante Como ele Olha aí esse trechinho dele entrando no vestiário O Bernabé entendeu tudo Agora Vamos lá É possível a permanência dele Pra 2025 E eu como disse na capa do vídeo aqui Eu já tô olhando pra 2025 E tô vendo o Inter na Libertadores Eu só não sei se é de forma direta Se o Inter vai direto Ou se vai pra fase de grupos O Flamengo Acho que tem grande chance De ser campeão da Copa do Brasil Vai abrir uma vaga no Brasileiro Tem o Botafogo ainda na Libertadores Mas eu vejo o Inter brigando Pra ficar entre os quatro Passando inclusive o Flamengo E tem chance até de passar o Fortaleza O Bernabé O que tá em contrato Esqueçam gente Esqueçam o que foi acordado Não tem como pagar Estamos falando de 10 milhões de euros Isso aí não tem como pagar Mas O Inter Já abriu conversas com o Celtic Por intermédio do empresário do jogador Pra que Seja feita uma negociação Onde o Inter possa alcançar A compra desse jogador Então o Inter já tá na frente O Inter também já está pensando em 2025 Mas 10 milhões de euros O Inter não vai conseguir pagar Então O momento é de negociação Obviamente que o Bernabé Vai receber uma valorização salarial aqui O Inter vai apresentar um projeto pra ele E cara Aqui ele tem a certeza De que ele vai jogar Porque ninguém vai colocar jogador Do banco de reservas Acho que antes do final do ano A gente vai ter alguma novidade aí já Sobre o Bernabé Eu tô em cima desse lance aí Te inscreve aqui no meu canal Que eu vou Vou atrás pra Pra vocês Pra fechar esse conteúdo Eu considero que Que a rodada foi boa Pensando em 2025 Porque Cara Cara, eu Eu não tenho autorização Eu não tenho Eu não tenho Credenciais Pra proibir Quem tá aí do outro lado De pensar em título Só que eu não acredito em título mais O que que eu vou fazer? Eu não consigo acreditar Que o Inter vai passar o Botafogo Palmeiras Eu torço muito pra isso E se isso acontecer Eu não sei se eu vou estar aqui No outro dia É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Mas eu acho muito difícil O Palmeiras ontem ganhou Do Juventude E o Botafogo também Tá com Apesar de tá com o foco dividido O Botafogo ainda é o líder Na 61 Palmeiras 60 Fortaleza 56 E Flamengo 51 Flamengo perdeu pro Fluminense O Fortaleza já havia empatado Com o Atlético Mineiro O Inter tá A sete pontos do Fortaleza E apenas dois pontos do Flamengo Com um confronto direto Então eu acho que a gente Tem uma grande possibilidade De terminar o campeonato Entre os quatro Rapaziada Obrigado pelo carinho da audiência Te inscreve aqui no meu canal Ativa as notificações E olha só Mercadão da Informática Essa promoção do computador A 799,99 É só no Mercadão Chama os caras aqui embaixo No link Até a próxima Tchau, tchau